Vamo lá... Tipo, eu adoro... tô adorando jogar esse jogo, mas esses momentos que a gente tem que se jogar, assim, mano... Eu que tenho fobia de altura, imagina como é que eu me sinto numa cena dessas. Eu fico olhando pra vocês. Oxi! O cara fazendo mumoki, chat! Vocês perceberam o cara fazendo mumoki? Não, não. Não, não. Não, não. Mas... Vá da caminho. Eu tenho isso. É um ratão! Eu vou te mostrar o que esse pequeno ratão pode fazer! Oxi! Ai, meu pai... Eu vou te encontrar, pequeno ratão! Toma! Ah, mano! Tentei desviar! Eu tô tentando desviar pra dar um... Que isso? Ah! Ah! Agora eu vou te matar! Ah! Você é o que matou o Vladimir! Espera... Ah! Ah! Ah, tá de sacanagem, hein? Toma, filha da mãe. Aparelho de tração, pra que serve isso? Puxa objetos pesados enrolados em cá. Agora sim, chat. Agora sim, chat. Na hora que a gente voltar vai dar pra puxar os negócios lá. Agora sim. Agora sim. E aí, Matheus, como é que você tá, cara? Mano, 1h40 de live já, WTF? Parece que eu comecei a live na estante. Lara e Sam. Sem Lara. E aí, Matheus? E aí, Matheus? E aí, Matheus? E aí, Matheus? Pronto. Ai, caralho. Pronto. Uh. Que foi a quarta-feira, mano? Pronto. Que foi a quarta-feira, com o que eu tô pegando aqui. Puxa. Que foi a quarta-feira? Que foi a quarta-feira. Ah. Que foi a quarta-feira. Não, não, não. Não, não, não. Eu tô aqui. Vá. Meu Deus! Alex! O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Você está bem? Estou abaixo aqui. Não parece bem. Não. Caralho, a porta está bloqueada. Espere-se. Eu vou te sair daqui. Ok, apenas rápido. Velho, o que eu faço? Não me respondam ainda, gente. Deixa eu tentar pensar um pouco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o gancho está no trigo como assim um gancho está em um trilho o gancho está no trigo o gancho está perdido estou aceitando dicas a partir de agora porque está foda sim, sim, o bit está no youtube o post tem no youtube não tinha visto que tinha um gancho ali que velho eu não vou poder acessá-lo O que é isso? 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 Como isso funciona? Eu não sei. Ah, eu estou desculpado por me derrubar dentro dessa merda. Eu não sei o que eu estava pensando. Estou vindo aqui. Eu pensei que eu poderia ser a estrada do meu próprio Deus. Eu não sei. Não, não é assim, não é? Oh, Deus! Ok, consegui. Felipe, eu juro pra você que não é uma patada, mano. Mas... Se fosse o Ryze... Eu estou seguindo. Ah, tá, ok, 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 ok. O título do game está o certo, velho. É só você olhar na Twitch. É só você olhar na Twitch. Hum, entendi, entendi, entendi. Depois que eu zerar esse game aqui, eu vou pro... Pra dar licença do The Witcher. Mano, eu nunca ia imaginar que pular na porra da escada ia ajudar a movimentar lateralmente. A perna dele. A perna dele Parece que minha carreira de dança está terminando O que você está fazendo? Você matou-nos! Eu não vou fazer nada aqui, Lara Pegue as ferramentas Não sem você! Como frequentemente um cara como eu Comece a ser um herói? Eu não vou fazer nada aqui Os outros estão caindo em nós Eu não vou fazer nada aqui Eu não vou fazer nada aqui Agora! Eu não vou fazer nada aqui Eita porra! Obrigado, Alex. Eu não posso deixar ninguém mais morrer. Não, Peu, não é que isso tudo foi feito só para o cara morrer, não. É que o cara morreu só para me dar esse item, sacou? Isso se chama ferramenta de roteiro. Os velhos de escavação finalmente renderam novas informações sobre o padrão climático que cerca essa ilha. A tomba do importante general período Kamakura foi descoberta na nossa escavação em costeira. Essa descoberta era a peça que faltava do quebra-cabeças. Ela permitirá que nós finalmente possamos controlar as tempestades. ... 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 23. Um lado está se abrindo, como se fosse roubado repetidamente. Talvez este fosse um soldado de boa sorte. Spider-Man, Spider-Man, use whatever a Spider-Can. O que a gente vai melhorar agora? Ah, não tem o suficiente ainda para... do silenciador, não. Mas eu posso botar o silenciador na pistola, né? Vou botar na pistola. Já que eu não tenho grana para meter o silenciador na metralhadora, eu vou botar logo na pistola, então. Eu espero que está indo para o lugar certo, pelo menos. UNE! Pão... 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 Música Panрист Mais anotação! A rainha do sol envelhece, em breve ela escolherá a sua sucessora, temo que ser a eu. Muito obrigado, Alisson, muito obrigado, Tony, valeu pra seguir o meu canal, sejam bem-vindos. Caraca. Eita porra, eita carai. Valeu, Trivago. Valeu, Trivago. Pronto. Acabou. Relaxa, bebê Fica tranquilo Bora Ué, e o outro? Ih, rapaz O outro caiu num buraco sem fundo É muito parcozeira, né, velho? Olha isso É muito parcozeira Lara! Quando ouvimos a explosão, pensamos... É... então O Alex Ele foi conhecer Ele foi conversar com o Roth Ele tava pro todo lado do Roth E o King, tudo bom? Talvez qualquer pessoa que me pegou com você tem uma taxa de sobrevivência Reyes! É melhor manter-me distante, sr Vamos comer, ok? Esses bêbados foram quietos, mas não significa que eles vão ficar assim Se eu morrer num lugar, se eu morrer num lugar, eu não vou ficar com fome Palavras de um cozinheiro aí, ó Ele é que nem um Sanji Vocês param de falar de merda e coma a porra da minha comida, caralho Mas, finalmente, um pouco de positividade E aí, uma vez que o Reyes terminou o boat, nós vamos voltar para a civilização Exatamente, irmão Se for pra morrer, é melhor morrer de barriga cheia Ela está certo Quando a storm hit a Endurance, eu senti-o Algo escuro, algo vivo Algo vivo Este lugar é cruzado Onde você vai? Há ruínas lá embaixo da antiga base, no clifas Algo lá levou eles acreditaram que eles poderiam controlar as storms Eu tenho que descobrir o que eles descobriam Once nós estamos prontos para sair, nós vamos Se você vai voltar ou não Eu não vou sair sem você A Reyes está pistola A Reyes está full pistola Opa, peças de arco encontradas Mais modificação para o arco, guys Eu vou ouvir aqui o que dá para fazer Arco de competição Flechas com granadas nas pontas que explodem no impacto Tiros potentes penetram a armadura ou passam através de alvos macios Ah, o meu arco vai virar basicamente uma WP Se eu coloco essa melhoria aqui Porque vai atravessar Vai dar para matar mais de uma pessoa com uma flecha só Se tiver um atrás do outro Está muito forte, velho Eu nunca imaginei isso na vida Um arco Chat, pensa bem comigo Um arco E solta flechas com granadas na ponta Meio violento? Eu não sou meio violento não, por favor Eu não sou meio violento não, por favor Eu não sou a cobra do Eltyan Mas eu estou subindo 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 Por que que eu só penso em piada bosta, velho? Na moral Eu queria entender o porquê que eu só penso em piada bosta Eu tenho que ir ali para cima, ok Ok, grudei aqui Bora subir Bora subir Caralho, é aqui mesmo Rapaz, não é que eu estou certo? Finalmente eu vou acertar alguma coisa de primeira nesse jogo O meu problema é de vertigem Minha vertigem atacando de novo, chat Um... Ah... 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 Oh, oh, oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Uh, oh, oh, oh... E aí, Slithin', beleza? A mulher é doida, velho. Simples, essa mulher é doida. A filha da puta, para de me assustar. Algumas pessoas estavam lá no trabalho de salvagem e nunca saíram. Eles estão com você, irmão. Esses bozos gostam de fazer uma coisa. Não acredito em nenhum deles. O que você precisa, parceiro? Pode me falar aí que eu não ouvi direito. Nossa, Sleafin. Mesmo que apenas me explodou o seu fone, parceiro. Uh. Bora lá. Eu só queria achar um bandidão aqui, velho. Para facilitar a minha vida. Matar logo antes de eu passar para cá. Aí, aí, Tani. Beleza, velho? Uh. Vamos subindo. Vamos subindo. Vamos subindo. Mano. A Lara, ela tem umas pernas... Ela tem as pernas doida, velho. Do Boku no Hero, certeza. Para pegar uns incursos desse nível, velho. Tem que ser nível Ida. Está difícil, Gui. Isso. Né, lá. Né, lá. Por enquanto tá tudo tranquilo Por enquanto tá tudo relaxante Onde é que eu vou agora? Também não é aqui Onde é que eu vou, véi? Aqui em cima eu não tô vendo saída Aqui, achei, achei Valeu, parceiro Pronto Calma, 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 calma Tô com medo de descer aqui É um acampamento maravilha Mas porque eu não tenho grana pra poder melhorar nada Que me interessa Quero meter o silenciador nessa porra Não, vindo daqui eu moro Eu não acredito ser burro Pra cá É um acampamento maravilhoso The tomb must be in the lower levels Ah, o elevador está enganado Eu tenho que fazer alguma coisa aqui Que eu não tenho a menor ideia do que seja That's where I need to go Eu tô muito burro Eu não tenho a menor ideia do que eu não exigisse Eu sei que Eu tenho que mexer nisso Mas como Isso aqui tá fechado Não tem como passar Não fala ainda não, Naruto Pera aí Ah, meu pai Ah, meu pai Ah, mio pai Ah, meu pai Ah, meu pai Ah, meu pai Ah, meu pai Nesse cantinho, não. E Victor, tudo bom? E Victor, tudo bom? Não tem de porra nenhuma. Vamos lá. Não tem de porra nenhuma. 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 E deixe as outras partes deslizadas. Acho que o maldini não funcionaria pra mim não, olha. Eu sei disso, caralho, cala a boca. Não, olha. Espera aí. Ai, não! Não, olha. 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 Não era entrar nesse buraco aqui, velho. Não, olha. 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 Eu tenho que ir embora daqui. Não, olha. O foda é que eu não sei se é de baixo pra cima ou de cima pra baixo. Não, olha. Não, olha. Não, olha. Não, olha. Não, olha. Eu só preciso descoberar mais um pouco naquele elevador. Não, olha. Perfine. Ai? Segura-еко atrás. Em Ralei seremos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.